Olá gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E se você ainda não é inscrito e também não me conhece, pressa o meu nome é Sandy e seja muito bem-vindo aqui no canal. Bom gente, eu já vou gravar um vlog pra vocês. Eu sei que estou sumida do canal, já avisei no Instagram as pessoas que me perguntam, né, porque eu estou sumida do canal. Meu celular está com um problema muito sério de jogar fora e comprar outro. Não tenho memória suficiente pra gravar vídeo. Tive que excluir o Instagram, tive que excluir todas as minhas redes sociais do celular pra estar conseguindo gravar esse vídeo. E fora que ele descarrega muito rápido, gente. Então agora eu tenho 56 minutos pra fazer vocês felizes e tomara que ele não descarregue, né, não? Estou aqui no mercado já, onde eu faço compras. Faço compras no mercado público, né, aqui na região onde eu moro. As coisas são bem baratas, eu adoro, gente. Pacote de fralda aqui, da Pompom, é R$ 9,00. E você comprando acima de 8 pacotes, sai R$ 8,00. Então eu adoro esse mercado, né? Vocês imaginam a minha felicidade. O Lucas está aqui, olha, ele me levantou da cama cedo. Me tirou da cama cedo. Chegou do trabalho, ainda nem dormiu. Vamos lá, né, as obrigações de casa. Os meninos estão com a minha mãe em casa, né, pra gente conseguir ter esse momento de sossego na hora da compra. Porque a gente vai comprar nada errado e não esquecer nada, né? E é isso, gente. Deixa eu passar aqui a mão pra ver se a minha manteiga é de cacau. Porque nesse frio, minha boca rachou todinha, gente. Então, preciso com urgência de uma manteiga de cacau. Pra eu abençoar, gente. Nossa senhora, minha boca tá parecendo o pé. Olha isso aqui, toda rachada. Não, não. Eu tenho mania, gente, eu não sei vocês. Toda vez que eu vou fazer compra, eu tenho que passar de corredor pro corredor pra não esquecer nada. Então, a gente anda no mercado inteirinho. E também compra, assim, tipo assim, arroz no Carrefour. Porque o arroz no Carrefour, no primeiro sábado do mês, é sinal verde na loja. Então, o arroz no Carrefour, ele é R$8,00, sabe? R$7,99. E aqui eu pago R$13,00. Então, dá pra comprar quase dois pacotes de arroz, né? Com preço de um. Então, eu tô acostumada a pegar arroz lá, açúcar lá e o restante das coisas aqui, entendeu? E é de corredor pro corredor. Leite do Yuri também. Eu compro sempre no primeiro sábado do mês. Então, já tá comprado também. Bora lá. Olha, gente, eu vou mostrar o preço pra vocês, pra vocês fazerem aí a comparação onde vocês moram, tá? Olha, fralda da Babysack. Eu adoro essa fralda, particularmente, tá? E ela tá R$30,00 aqui com R$36,00, tá? Então, eu não sei quanto tá onde vocês moram, né? Mas... A minha queridinha é essa daqui. Ó. Gosto de provas. R$9,00, gente. Fagote de fralda com 20 fraldas. Da Pompom. Lá no Carrefour, ela tá R$23,00, gente. Então, né? Vamos usar a cabeça. Hã? E na promoção, R$17,00. Você não quer que a gente paga R$9,00. Aqui onde a gente mora, a gente paga a sacola, né, amor? É. E a gente sempre esquece. A gente tem aquela sacola grande pra fazer compra. Então, já é costume nosso de chegar e pegar as caixinhas, né? Pra colocar nossas compras dentro. Porque... Você já pagou no sacola, meu? Gente, já fiz a maioria das coisas, já peguei, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou mostrar pra vocês lá em casa, olha. Só tá quase no fim, né, amor? Isso aqui é bom, hein? Filma aí, ó. Isso aqui é bom. Pra quem é apaixonado em comida japonesa, é uma maravilha, né? É bom. Eu vim pegar mais isso lá pra mostrar pra vocês o preço do feijão. Eu gosto desse aqui, ó. Broto legal. E ele tá R$6,00. Só que eu não peguei dele. Eu peguei do caldo nobre. Que ele tá... R$3,99. Ele é bom também. Então, né? Bom pelo bom, a gente vai pelo mais barato. Que é melhor ainda. Vamos, vida. Arroz eu já tinha que pegar, como eu falei pra vocês. Tem sal em casa, amor? Sal não. Sal é uma coisa que não pode faltar. Beijo, não. Então, salzinho, né? E a gente já tá quase terminando nossas compras. Nem tomamos café da manhã, gente. Tô morrendo de fome. Mas é isso. Pra quem tem filho, gente, esse mercado é maravilhoso. Porque as coisas... As besteirinhas que eles gostam é bem baratinho, olha. É... Esse biscoitinho da Balduco, levando R$4,00, ele sai R$0,50. E você levando, tipo, menos do que R$4,00, ele sai R$0,60, sabe? E esse recheadinho aqui, olha, que eu amava na minha época. E é bom também. E é maravilhoso. Ele é o mesmo preço, olha. R$0,50 cada um. A gente se esbalta, que a gente pega de vários. Pra levar pro Davi, que a gente come. Né, amor? O Rui só tem chocolate. Só tem chocolate hoje? Dessa vez, é morango da Balduco. Fala aí, amor. Fala ótica. Aqui já é um pacote. Doze biscoitos. E dá quanto? Dá R$1,00, né? Dá R$1,00. Então você faz assim, ó. Você pega um pacote. Vem, tá bom. Você pega dois. Você pega três, ó. Três pacotes. Tá bom? Tá, porque a gente pega da outra também. Não é nem por economizar, gente. Porque tem uma coisa que eu tenho na minha casa. Esse negócio de... Nossa, eu vou comprar do mais barato. Não, a gente comprou do que a gente gosta. A gente realmente gosta desse. A gente também pega dos outros, sabe? Não é esse negócio de mesquinharia, não. Porque comigo tem esse, não, meu filho. Dinheiro foi feito pra comer. Dinheiro foi feito pra comer. E eu não gosto dessas coisas, não. Prontinho, gente. Já fiz as compras. Né, agora eu vou passar aqui no caixa. Eu peguei esse kit aqui, olha, gente. Ele tá R$19,00. Só o preço do barba, né? A de leste. Ele tá R$9,00. R$10,00. Só ele. Então eu peguei esse kit, né? Que vem o condicionador. E é um pola. Tô cuidando muito dos meus cabelos ultimamente. Tô adorando. E é isso. Quando tiver em casa eu mostro pra vocês, tá? E vou mostrar pra vocês quanto que deu também. Aquele carretinho de sempre, né? Que ninguém merece. E pra casa de ônibus. Gente, se tem uma coisa na minha casa que eu uso é papel higiênico e sabonete. Nunca vi igual. Pensa numa pessoa acabada de cansaço, gente. Fui dormir quase três horas da manhã hoje. É, meu avão? É. E aí o Lucas me chega. Sete horas da manhã. Vamos fazer compra, meu? Bora. Uma fome, uma dor de cabeça. Sobrou um troquinho aqui, olha. Esse aqui é o do carreto, né? A gente paga R$12,00 pra ir embora. Nós e as nossas compras. E... As nossas compras deu R$355,00. Teve alguns descontos, olha. E é isso aí, gente. Cadê, meu nenê? Cadê? Cadê? Dá um sorrisão pra mostrar o dentinho. Cadê o dentinho, mamãe? É, fala, gente, eu tenho um dente. Vixe Maria, volta aqui. Solta o celular. Fala, gente, eu tenho um dentinho. Aqui, o meu dentinho. Fala, olha. Fez gru-gru, avô. Olha, avô falando, fez gru-gru. Aí o Gabi, olha, a vó de paz, falou gru-gru. Fala, gente, oito meses, já saiu o meu primeiro dentinho. Com oito meses. E eu não dei trabalho. É. Não dei trabalho. De dor de barriga, não deu, né, mãe? Não deu diarreia, não deu nada. É. Mãe também não passou nada no dente pra anestesiar, pra não doer. É. Tá se achando com esse dente. Agora vai comer bolacha e vai virar na gota. Ó, gente, as compras já estão aqui. Agora eu vou dar uma organizada no armário pra guardar. Mas, olha, trouxe pacote de fralda pra ele. Trouxe as besteiras do Davi. Quando eu tiver no armário, eu mostro pra vocês, viu? E vamos lá, gente. Esses leitos foram leitos que eu comprei lá no Carrefour, como eu já tinha falado pra vocês. Mamães, o primeiro sábado do mês. Lá no Carrefour tem promoção de leite, tem promoção de arroz, açúcar, tá? Então, compre no Carrefour. É bem mais em conta. Essa lata aqui de mucilão, eu tinha cortado. Eu não estava dando mais mucilão pra ele, gente, porque ele estava muito gordo. Mucilão incha, como vocês sabem. Ou quem não sabe, mucilão deixa a criança muito gorda, tá? Então, eu comprei, gente, pra ele tomar uma mamadeira, sabe? Porque ele toma o leite puro. Então, eu comprei pra ele tomar pelo menos uma mamadeira ao dia com o mucilão. Ele não tá tão gordo, né? Ele tava obeso, mas aí ele parou de tomar, ele voltou o peso normal dele, né? E agora eu comprei pra ele tomar uma vez ou outra. Não sempre em todas as mamadeiras, tá, gente? Tem todas as mamadas. Aqui no armário, eu coloco a parte da comida mesmo, que a gente mais usa durante o mês, né? Sem ser as besteiras, tirando a maionese. Aqui tem dois pacotes de arroz, que eu comprei lá no Carrefour. Ali tem meio pacote também aberto já. E feijão também tem aberto. Eu comprei ali três pacotes de feijão, tá ali. Ali atrás tem um pacote de feijão preto também. Então, tem quatro pacotes. Óleo, que a gente também usa bastante, olha, gente. Massa de tomate também, que a gente usa bastante. Todo final de semana, uma vez na semana, a gente faz um macarrão, né? Com um molho de tomate. Tem quatro pacotes de macarrão, sendo três espaguete e um parafuso, que o Lucas gosta. Farinha, que a gente adora. Massa pra fazer um cuscuz, né? Que é flocão ali, flocão de milho. Eu faço cuscuz, eu faço bolo de milho. Farinha de trigo também, tem açúcar, tem sal. Então, a base das compras é essa, né? Se fosse só isso aqui na minha vida, nossa senhora, estaria ótimo. Mas aí, a gente vem pra aqui, pra parte de cima. Aí, a gente gasta um pouquinho mais, né? Que as besteirinhas que eu gosto de comprar pro Davi, ó. Essas bolachinhas que eu mostrei pra vocês lá aqui. Até lá atrás tem bolachinha. Essas bolachinhas aqui, olha. O Yuri come bastante. Então, no café da manhã, o Yuri come umas cinco, seis bolachinhas dessas. Eu gosto até mais, às vezes, gente. Molhadando leite. Pimenta, que eu adoro, junto com a minha mãe. Café também comprei. Ali embaixo tem esse aqui, eu abri pra fazer hoje. Bolachinha, bolachinha. Salgadinho, torcida. Que eu e o Davi gostam. Comprei aqueles bolinhos, olha. Aqui. Um temperinho, né? Panetone, que a gente gosta. Miojo, que a gente adora. Até ali embaixo tem miojo. Leite condensado, que às vezes dá vontade de comer uma besteirinha, não é verdade? Nescau do Davi, que não pode faltar. Isso aqui é vinagre, né? Isso, vinagre pra colocar na carne, na salada. Comprei aqui também milho. Sardinha, pra fazer macarrão com sardinha. Patê, que eu gosto. Suco. Mostrar na jadeira os todinhos. Ordem dos Davi. Sucos, que a gente toma bastante também. Ultimamente a gente tá tomando muito suco depois da refeição, né? Comprei um creme de leite aqui porque às vezes eu gosto de fazer alguma coisa, mas essas besteirinhas assim, gente, tipo creme de leite, essas coisas assim por fora, eu gosto de comprar no dia que eu vou fazer algum estrogonofe, alguma coisa, sabe? Eu compro no próprio dia. Eu não fico comprando essas coisas na compra. Nas compras eu compro mais coisas que a gente come durante o mês inteiro. Um almoço especial eu sempre compro no dia, tá? Então é isso aqui, as besteirinhas, né? Aqui também tem algumas coisinhas que eu comprei pro Davi, que é os todinhos dele. Esse aqui, gente, eu não comprei muito, por quê? Porque ele ganha. Quando ele vai pra escolinha, tem um moço que gosta bastante dele e a filha dele trabalha na fábrica, né? Então ela sempre traz e ele sempre dá pra ele. Só que como ele tá de férias e a gente não passa pelo caminho... Para, filho. Como a gente não passa pelo caminho da escolinha, né? Aí eu comprei alguns até a gente ir lá de novo pra ele poder dar pro Davi. Comprei esse danoninho aqui, aqui também. Manteiga, né, gente? Um potão de manteiga pra comer cuscuz e maravilhoso. Comprei essa coxa aqui pra fazer no almoço de hoje. As misturas eu sempre compro todos os dias. Eu não compro pra deixar congelada, gente. Então todo dia o Lucas vai no açougue, compra a mistura e a gente faz na hora, tá? Então essa aqui é só pra hoje mesmo. Aqui tem um refri de ontem que a gente pediu uma pizza. Isso aqui é delicioso, isso aqui é maravilhoso. Por isso que a gente é boa, né, gente? Porque a gente pode comer essas coisas, não. Mas a gente come bastante. E aí essas coisas aqui eu comprei também hoje e aquilo ali também foi hoje, né? E pra finalizar as compras... Fih, a mãe já arrumou. Não mexe, amor. Por favor. Não, não mexe. Aí, gente, aqui, ó. Nessa parte aqui da limpeza e higiene essas coisas, né? Coloquei aqui o pacote de fralda. Então pra quem mora aqui perto de onde eu moro, vocês que assistem meu canal, aqui é Dica de Amiga. Vai lá no Public, o antigo Mercado Pedreira e compra, tá? Dez reais e acima de oito pacotes paga nove reais, eu acho. Esses três pacotes de fralda duram pro Yuri até o final do mês, né? Ele usa quatro pacotes por mês, eu já tinha comprado um. Papel higiênico a gente usa muito, gente. Às vezes até falta, né? Eu e minha mãe que usa mais papel higiênico aqui em casa, aí a gente usa muito. Esse kit aqui da Public mesmo, tava na promoção. Se vocês perceberam, eu compro bastante coisa da marca Public, porque é marca que... É uma marca boa, sabe? Que não faz diferença eu comprar público ou o próprio Veja. Eu tenho um pouco de frescura com marcas. Detergente mesmo pra mim tem que ser IP, porque o outro eu acho que não está boa. Está boa? Eu tenho um problema com marcas, então tem algumas coisas que tem que ser de marca, mas tem outra gente que eu vejo que não tem tanta necessidade. Então o papel higiênico do público, ele é ótimo. Tem dupla face também, tem esse simples. E ele é a mesma coisa dos outros mais caros, sabe? Tem algumas coisas que eu preciso que seja de marca, tipo Bombril tem que ser da marca Bombril, sabe? Mas tem umas coisas que não. Tem umas coisas que dá pra usar sem ser de marca, marca grande. Aí uma caixa de sabão em pó também. A minha máquina quebrou, tô lavando roupa na mão. Então eu comprei brilhante mesmo, mas quando a gente lava na máquina a gente compra homo. Coloquei na minha cabeça que como eu vou lavar na mão, se eu lavar com detergente a bicha vai ficar limpa. Porque vai depender de eu esfregar a roupa, né gente? Aí comprei cante, dá pra colocar um pouco nas roupas do mozão. Shampoo pra mim, Pantene, é o melhor da minha vida, gente. Deixa o meu cabelo muito bom. Comprei esse kit aqui também, que vem em dois prestobarbas, olha. Uma ampola e um outro condicionador de restauração. Paguei 20 reais nele. E esse kit aqui eu também paguei 20 reais. Tá? Os dois. Então 20, 20, 40 conto. Nem acredito, meu Deus. Meus cabelos tão valiosos, viu? Sabonete a gente usa muito também, mas eu comprei só cinco. Tinha outros aqui, eu coloquei pra vocês verem. Eu nunca vi. É papel higiênico e sabonete. Eu compro demais. A gente usa muito. Comprei essa bucha aqui, ó. Pra tirar o cascão do couro, né? E... Cotonete que eu já abri. E cotonete que eu já abri. Eu sou a louca viciada no cotonete, gente. Se eu for na casa de vocês e ver um cotonete, minha mão vai coçar. E minha língua também. Me dá um, por favor. Eu sou apaixonada por cotonete. Eu preciso estar cutucando meu ouvido toda hora. Ainda é nem sujeira, gente. É só pra relaxar. É... Desodorante pro mozão, desodorante pra mim. Comprei pra minha mãe também, que tá lá do outro lado. E talco pro Davi, gente. Porque uma criança de cinco anos tem o chulé de um homem de vinte. Né, criança? Né, criança? Ó lá, bagunçando já as coisas, parando o desenho ali. Vocês viram, gente, que o Yuri está com um dentinho. E meu coração de mãe fica como? Misericórdia, meu filho tá crescendo. Vai devagar a tempo, né? É... Como eu gravei pra vocês a maternidade. Gravei pra vocês eu grávida. Eu achei legal e interessante mostrar pra vocês que o meu baby, com oito meses, já nasceu um dentinho. E o seu baby, que nasceu junto com o meu, no mesmo tempo, no mesmo mês. Como é que ele tá, minha filha? Conta aqui pra mim. Já apareceu o dente aí. O meu filho tá muito apressado. Dente foi a primeira coisa, assim, que aconteceu, assim, de novidade, gente, dele. Porque ele ainda não senta. Com oito meses o bichinho é preguiçoso. Você coloca ele sentado, ele deita. Né, à toa que o bichinho é prematuro, né, minha filha? Só sabe dormir. E... Também não fica, tipo, em pé, num... Ai, gente, ele é todo preguiçoso, viu? Vou gravar um dia a rotina mostrando ele o dia inteiro. Vocês vão ver. A rotina dele é comer, fazer cocô e dormir. Nossa senhora, ele adora. Adora fazer só isso. Deixa o armário aberto ali, venho falar com vocês. Meu Deus. Gente, eu comprei também isso aqui, olha. Eu chamo de tiquitique de frango. Tem gente que chama de steak. Eu chamo de tiquitique de frango, tá bom? Comprei 10. É ótimo, gente, pra... Quando eu não tenho uma mistura, quando eu não fiz, o Lucas vai trabalhar, é algo rápido, você fritou, tá pronto, come com arroz e feijão, é ótimo. Praticidade é tudo nessa vida, viu, gente? Então, é bem baratinho e é coisa simples, rápido de fazer e eu gosto bastante dessas coisas. Faz bem pra saúde? Tem algum... Algum... Algum benefício? Não, não tem, né? Porque é tiquitique. Mas na hora de dar a pressa, dar fome, vai tudo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Se você é novo por aqui, entra aqui no canal que tem vários outros vídeos legais que eu acho que você vai gostar. Tem vídeo de autoestima, meu amor. Se você tá aí com sua autoestima baixa, tá aqui olhando minhas compras, vai assistir vídeo de autoestima, viu? Porque eu tô aqui, olha. Tô me achando maravilhosa com esses cabelos. Gente, já me acho linda, maravilhosa, com os cabelos duros. Imagina eu com os cabelos limpos e lisos, né, meu amor? Então, você imagina só. Tem vídeo contando sobre a depressão, porque a gente tem autoestima elevada, mas não é porque a gente é bonito que a gente não tem depressão, né, meu filho? A gente tem depressão, sim, viu? A gente tem uma boa história aqui pra contar no canal. E eu recomendo a você assistir esses meus vídeos, tá bom? Vai deixando seu like, se inscrevam no canal se você não for inscrito. Me segue lá no Instagram também, meu bem. Vai que você quer me conversar, contar alguma coisa pra mim, vai lá, me manda no direct, que eu tô sempre lá disponível pra vocês, pra conversar com vocês sempre. Eu não ando postando muitas stories, mas qualquer direct que vocês me mandarem, eu vou estar lá disponível pra vocês, tá? Um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus, que Deus abençoe sua vida e... é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau.